Senhoras e senhores, bem-vindos ao Cinema Mundial! Eu passo tanto tempo aqui a tocar e pensar em ti Eu passo tanto tempo aqui a viajar enquanto canto A pensar o quanto é bom estar deitado no teu canto E amigos me perguntam então porquê que não estás? A verdade é que a vida é boa mas nunca as boas vêm a ser más O amor é importante mas sem tempo nada feito Porque amor sem demonstrar é uma palavra sem conceito E eu sei que não dei tudo o que podia dar Eu sei que a música esteve sempre em primeiro lugar E para isso lavar pratos não me puderam envergonhar Porque foi a lavar pratos que continuei a sonhar Eu sei o que é não ter férias para ter que ir trabalhar Eu sei o que é querer sair e o corpo pedir para descansar Eu sei o que é chorar, eu sei o que é sorrir Mas não sei se o tempo de amar ainda está para vir Espero não ter vivido de menos Foram as minhas opções Talvez por sorrir no trabalho faz com que chore por paixões Eu passo tanto tempo aqui a tocar e pensar em ti Então diz-me se estás bem se tu também pensas em mim Eu passo tanto tempo aqui a tocar e pensar em ti Então diz-me se estás bem se tu também pensas em mim E rio-me sem piada porque questiono os meus botões E clara resposta nunca é dada Sempre meti trabalho à frente de gente Sempre neguei saída gentilmente E hoje vejo que o meu desejo foi concretizado Mas também vejo o preço que paguei no meu passado Abdiquei da vida de bruto Para tentar ter quase tudo Para ser chamado desforçado E não confundir com o sortudo E então o que ganhei? Um futuro certo? Não, isso nunca terei Soldados? Sim, daqueles que mais amei Mas aprendizagem foi aquilo que eu mais guardei Aprendi que realizar sonhos é possível Aprendi que o dinheiro não é assim tão valioso Aprendi para um sonhador se tornar invencível Tenho que ser um lutador Honesto e generoso Tenho que saber dar Para poder crescer Mas mais do que saber dar É dar sem pensar em receber E é isto que falta a tanta gente Todos têm coração mas poucos usam humanamente E sinceramente Não sei se usei da forma ideal Segui o caminho tanto queria mas não segui com a tal Desculpa ou desabafo Mas se estiveres a ouvir Sinto tantas saudades Que nem dor consigo sentir Eu passo tanto tempo aqui A tocar e pensar em ti Então diz-me se estás bem Se tu também pensas em mim Eu passo tanto tempo aqui A tocar e pensar em ti Então diz-me se estás bem Se tu também pensas em mim Ainda penso que te pertence E que mereço a tua mão Acorda pensa que vais estar No mesmo lado da tua paixão Faço por merecer o teu ser Quero ser a tua proteção E com palavras não faço um dia Se passeias para uma canção Da-lhes vida, da-lhes cor Para poder escutar ao deitar Inflacionei o seu valor Para te poderes valorizar Acredito que no amor Há mais do que saber amar E sei que serei um devedor Pois muita dor te irá faltar O mais sucesso que eu tenha Nunca serei feliz sem ti Eu passo tanto tempo aqui A tocar e pensar em ti Então diz-me se estás bem Se tu também pensas em mim Eu passo tanto tempo aqui A tocar e pensar em ti E tu diz-me se estás bem Se tu também pensas em mim 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 Oh não Envertindo seu fruto Doe Envertindo seu fruto Em